Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Bom é estarmos na presença do Senhor, aleluia, porque na presença de Deus há abundância de alegria. Quantos estão alegres aqui nessa noite? Você já sentiu a alegria do Espírito Santo de Deus? Porque eu já pude sentir ao adentrar por essas portas. Aleluia, atos dos apóstolos. É um privilégio estar aqui nessa casa, conhecendo mais uma partícula da igreja que vai morar no céu. Aleluia. O capítulo de número 20 de Atos, o versículo de número 7 diz assim. No dia primeiro da semana, juntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia partido no dia seguinte, falava com eles e alagou a pátrica do discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome éutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio, durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse, não vos porto beis, que a sua alma está nele. E subindo e partiu o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o menino e ficaram, não poucos, consolados. Amém? Aleluias. Queridos, o texto está falando acerca do apóstolo Paulo, que está na cidade de Troade, consolidando o evangelho de Jesus Cristo na vida da igreja. Aleluias. A Bíblia vai dizer que Paulo está dentro de um cenáculo. Cenáculo que se traduz no Novo Testamento, como o lugar onde os discípulos se reuniam. Aleluias. Para ritos de culto ao Senhor. A Bíblia vai dizer, e a história vai nos dizer também, que o cenáculo ficava no quarto superior. Exatamente no terceiro andar. A Bíblia vai dizer que Paulo está em cima, pregando no cenáculo. E à medida que Paulo prega em cima, quem está embaixo sobe para cima, por causa da palavra que é pregada por Paulo. Porque a palavra tem esse poder, irmão, de trazer a gente para cima. Aleluias. De trazer a gente para cima. Tirar da gente, aleluias. Ou de onde nós estamos e nos colocar no local de cima. Aleluias. Porque culto é assim. Aleluias. Culto não acontece no nível natural. Aleluias. Não é no nível natural, mas no nível espiritual. Aleluias. Culto espiritual começa no andar de cima. Aleluias. E nessa noite eu já quero te convidar a sair do âmbito natural. E vir para o espiritual nessa noite. Porque Deus tem algo reservado para o nosso coração nessa noite. Paulo, aleluia, está pregando no andar de cima. E a Bíblia vai dizer que há uma multidão ali. E o texto também diz que há muitas luzes no cenáculo. E a luz revela, irmão, quem está na janela. A luz revela quem está na janela. Aleluias. A luz chamada Jesus de Nazaré já chegou aqui nessa noite. E ela há que resplandecer sobre a mim e sobre a tua vida. Aleluias. A medida que Paulo prega, havia um jovem por nome Eutico. Enquanto Paulo prega, Eutico resolve ficar na janela. Enquanto Paulo exerce sua pregação. Aleluias. Enquanto Paulo ministra a palavra. Eutico resolve ficar na janela. Aleluias. Só que janela não é lugar para crente, irmão. Aleluia. Janela não é lugar de crente ficar. Aleluias. Quem está na janela está em cima do muro. E Deus não tem compromisso com quem fica em cima do muro. Aleluias. A Bíblia vai dizer que Eutico está na janela. E o grande problema da janela, irmão. É que quem está na janela, ele observa tanto o que está por lá de fora. Quanto o que está por lá de dentro. Então ele fica no meio a meio. Aleluias. Mas Deus não tem compromisso com quem fica no meio a meio, pastor. Aleluias. Ou você é, ou você não é. Aleluias. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Mas eu já pude aqui, aleluias, louvar a Deus e crer. Que há um povo aqui que veio e que ainda adora o Senhor Jesus por completo. Que não se entrega pela metade. Deixa eu ver quem veio se entregar por inteiro aqui nessa noite. Aleluias. Deus não te quer por completo. Deus te quer por inteiro. Deus não quer a adoração pela metade. Ele quer a sua adoração por inteiro. Aleluia. Porque ele merece. Oh glória, Jesus. A luz é a vela quem está na janela. Êutico está na janela. E a Bíblia vai dizer que Êutico é tomado por um sono profundo, irmão. Um sono que domina Êutico. Ao ponto de Êutico se entregar àquilo que ele está vivendo naquele momento. A Bíblia vai dizer que Êutico se entrega a esse sono profundo. Ele cai da janela do terceiro andar. A queda é fatal, irmão. Está aí o risco de que quem vive na janela. Ser tomado por um sono profundo. E a grande questão do sono profundo é que ele não vem de uma vez. Ele vem aos poucos. Quem já dirigiu aqui com sono sabe o que é isso. É uma prova, irmão. A gente luta, luta, luta e não consegue vencer o sono. O corpo está dizendo. Vai dormir. A tragédia está para acontecer. É melhor parar. É melhor pensar um pouco. É melhor refletir. É tempo de tomar uma decisão. Você vai ser tomado por um sono profundo. Então não vem de uma vez, irmão. É ao pouco. Da mesma forma é na nossa vida. Aleluia. Ninguém, aleluia, dorme crente e acorda desviado. Ou, aleluia, dorme desviado e acorda crente. Aleluia. É aos poucos. As coisas vão acontecendo. Sabe o que Deus está dizendo? Não deixe ser tomado por um sono profundo. Toma uma atitude antes. Ei, já era para você ter tomado alguma atitude faz muito tempo. Já era para ter levantado o clamor faz muito tempo. Já era para ter começado o propósito faz muito tempo. Já era para ter descido na oração faz muito tempo. Já era para ter começado a cair de cabeça na palavra faz muito tempo. Mas está brincando. E Deus está dizendo nessa noite. É tempo de parar de brincar. E tomar uma decisão na sua vida. Eu já disse e vou repetir. Deus não te quer pela metade. Deus te quer por completo. Então antes que a tragédia aconteça. Toma uma decisão na sua vida. Aleluia. Mas Eutico ele cai para o lado de fora da janela. Mas a grande questão é. Que Eutico poderia muito bem cair para o lado de dentro Vinícius. Mas Eutico cai para o lado de fora pastor. Sabe por quê? Porque aquilo que está no coração de Eutico. Leva para cair pelo lado de fora. Aleluia. Mas sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Se for para cair cai para dentro. Se for para cair cai para a oração. Se for para cair cai para o jejum. Se for para cair cai para a leitura da palavra. Se for para cair cai para o propósito. Mas pelo amor de Deus cai pelo lado de dentro Eutico. Aleluia. Aleluia. O segredo é cair para o lado de dentro. Aleluia. Eutico está na jamela observando o que está fora e o que está dentro. E do lado de fora Satanás está dizendo. Eu vou te derrubar Eutico. Eu vou manchar o teu nome. Eu vou acabar com a tua vida. Eu vou acabar com o teu ministério. Eu vou acabar com a tua família. Aleluia. Mas Jesus chegou primeiro nessa noite. Ele veio para desfazer toda a obra do diabo. Satanás não tem vez na tua vida. Jesus chegou primeiro e ele veio para te dar vida. E vida com uma abundância. Aleluia. Satanás não vai manchar teu ministério. Satanás não vai manchar a tua família. Satanás não vai manchar o teu nome. Satanás não vai trazer vergonha na tua vida. Porque o Senhor Jesus. Ele chegou primeiro. Aleluia. E ele veio para dar vida. Vida. Vida nessa noite para a nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh meu Deus. Eutico cai por lá de fora. Paulo interrompe o discurso. E desce até Eutico. Eu imagino que muita gente estaria apontando o Vinícius nessa hora. Porque infelizmente assim para apontar tem um monte. Agora para fazer que nem Paulo agachar e abraçar tem poucos Vinícius. Paulo interrompe o discurso. Desce até lá. Abraça o menino e o levanta com vida. Deus não te chamou para apontar defeito de ninguém. Deus não te chamou para apontar falha de ninguém. Deus te chamou para abraçar e levantar com vida. Aleluia. Deus te chamou para abraçar e levantar com vida. Aleluia. Então receba esse chamado de Deus nessa noite. Pare de apontar. Pare de apontar. Aleluia. Receba o chamado de abraçar. Abrace alguém. Aleluia. Que está fraco. Abraça alguém que parou na caminhada. Abrace alguém. Aleluia. Porque através da tua vida. Deus dará vida para outras vidas. Através de você. Deus alcançará outras pessoas. Aleluia. Então tome uma atitude. Nessa noite. Se entregue por completo. E você verá o agir de Deus na tua vida. Aleluia. E através do teu ser. Aleluia. As vidas serão impactadas e alcançadas. Aleluia. Por causa da tua decisão. De se entregar por completo. E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.